Cláudio Castro, apesar de ter sido eleito no primeiro turno, ele foi muito bem votado, o governador Cláudio, que aliás eu vou fazer uma justiça, em outubro do ano passado eu falava em podcasts que o Rio de Janeiro estava com a menor taxa de homicídio dos últimos 31 anos. Olha que interessante, a gestão da segurança pública do governador Cláudio priorizou sim a prisão de milicianos, quando o chefe de polícia civil era o delegado Alan Tornowski, foram mais de mil milicianos presos, a gente tem que falar a verdade, não houve nenhum tipo de covardia do estado do Rio de Janeiro de enfrentar as milícias não, é que elas já estavam tomando proporções gigantescas, já estavam associadas ao comando vermelho, pouca gente percebia isso. Mas o mesmo governador que em outubro de 2022 conseguiu reduzir os homicídios é o governador que está acuado hoje pelos milicianos. Tem algo muito interessante que o Carioca sabe, mas que os brasileiros não sabem. Nós temos 27 estados na federação, cada estado você tem uma secretaria de segurança pública, onde o secretário de segurança pública é indicado pelo governador, no caso de São Paulo o Tarcísio indicou o Derrite, o Rio de Janeiro não tem secretaria de segurança pública, ela foi extinta. Nós temos uma secretaria de polícia militar e uma secretaria de polícia civil. Olha, foi uma exigência das categorias policiais do Rio de Janeiro na eleição de 2018. Existia, por parte das corporações, um ressentimento da gestão do Beltrame, que foi um excepcional secretário de segurança pública, talvez o melhor que tivemos no Rio de Janeiro. Mas as polícias diziam que a gestão do Beltrame sufocava as polícias, tirava a liberdade de ação, promovia algum tipo de atraso nas ações. Eu discordo disso. E também a secretaria de segurança pública pegava para ela os melhores quadros das duas polícias. O governador Witzel concordou na extinção da secretaria de segurança pública. O Cláudio Castro manteve essa decisão do Witzel. Isso funcionou muito bem até outubro de 2022. Vamos deixar isso muito claro. O Rio de Janeiro reduzia a cada mês os índices de homicídios e também de roubo de carga. Isso funcionou muito bem. Mas depois das eleições, isso desandou. Desandou. Percebemos o aumento de todas as taxas do Rio de Janeiro, de roubos, de homicídios. E em outubro de 2023 tivemos o caos decretado no Rio de Janeiro, que foram as ruas fechadas, os ônibus queimados, a cidade de joelho. Mas voltando ali à origem de todo o problema, na minha opinião. Em cada estado da federação, o governador escolhe um secretário de segurança pública. No Rio de Janeiro, não. O governador não escolhe. Quem escolhe no Rio de Janeiro é a Assembleia Legislativa. Você vota do governador, ele ganha a eleição no primeiro turno, ele teve milhões e milhões de votos, mas quem escolhe o secretário de segurança pública foi o cara que você não votou. Que teve 50 mil votos, que é um deputado. Que não está na Assembleia Legislativa para escolher secretário de segurança. Ele está lá para fazer leis e para fiscalizar o governo. Mas no Rio de Janeiro, tudo é diferente. No Rio de Janeiro, a alerje, a Assembleia Legislativa, que é um órgão historicamente muito, muito, muito corrupto. Onde dezenas de deputados foram presos nos últimos anos, acusados de corrupção. É um órgão muito corrupto. O Rio de Janeiro deveria se envergonhar da sua alerje. Tem deputado bom? Evidente que tem deputado bom. Eu não sou imbecil. Mas, muito deputado corrupto. A alerje é a origem de boa parte dos problemas do Rio de Janeiro. Ali tivemos deputados envolvidos com milícias, tivemos a CPI das milícias. Então, essa instituição alerje resolveu que ela iria indicar o chefe de polícia. E o governador Cláudio aceitou isso. Então, no Rio de Janeiro, hoje, à exceção de todo o Brasil, quem escolhe o chefe da polícia civil é a Assembleia Legislativa, os deputados. O que é muito esquisito. O eleitor deveria se perguntar, por que o meu deputado está preocupado em escolher o chefe de polícia? Não tem conhecimento, não tem capacidade, não prometeu nada ao eleitor. Quem promete ao eleitor uma política de segurança pública é o governador eleito. Agora, a verdade por trás disso. Há quatro anos, o chefe de polícia civil deu uma entrevista no jornal dizendo que, a partir daquele momento, a polícia civil estaria empenhada em investigar a corrupção dos deputados. Evidente que, depois disso, os deputados disseram Opa! A partir de agora, quem escolhe o chefe de polícia civil é a gente. Isso é uma vergonha. Isso inviabiliza qualquer projeto de segurança pública do Rio de Janeiro. Isso é a maior vergonha e eu vou te falar Há meses, eu não tenho o menor problema com isso Há meses eu elogiava os índices obtidos pelo governador Cláudio Castro. Hoje, eu digo para você que boa parte dos problemas do Rio de Janeiro, a origem é o governador não conseguir indicar o seu chefe de polícia. Há meses eu ainda tenho a vergonha. Há meses eu ainda tenho a vergonha e eu vou te falar E o que você está hoje nasceu Eu vou te falar Obrigado.